MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje temos um vídeo muito especial, que é o carro do Tio Boy, um Astra Sedan CD Muito legal, com várias modificações e ele vai contar um pouquinho resumidamente da história desse carro aí pra vocês galera Acompanha aí, vai ser muito legal Antes de qualquer coisa, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade Se inscreva no canal, curte aí, compartilha pra galera Porque olha, esse carro tem uns detalhes muito legal Esse é verdadeiramente aquele ditado, que os pequenos detalhes fazem a diferença Vocês vão ver aí como que tá esse carro, galera, sensacional Rapaziada, é isso aí, estamos aqui com o Tio Boy E aí pessoal, beleza? Bom Tio Boy, tranquilo? Bem tranquilo E antes da gente começar a mostrar todos os detalhes aí do carro Eu queria que você voltasse um pouquinho da história do Astra, resumidamente Eu sei que a história é bem comprida Do meu Astra? Bom, na verdade, eu não comprei esse Astra com a pretensão de estar como ele está hoje Ele é sedã, inclusive, até porque teoricamente na época era um carro da família Eu tinha na época uma das filhas, né? Hoje eu tenho duas, mas bem pequenininha, tipo seis anos, acredito Então, um sedã, seu carro da família, tem um porta-malas maior Apesar que eu descobri com o tempo que o sedã não tem o porta-malas maior Porque, na verdade, o sedã te limita um pouco Porque a trava ali atrás deixa o espaço pequeno Na verdade, ele ser fundo No hatch, você levanta toda a tampa e até tem mais espaço Mas, basicamente, foi comprado para o seu carro da família Com o tempo, a gente foi mexendo mais Porque eu comprei um outro Astra, no caso, o hatch Que é o que fica com a minha esposa hoje E aí, sim, eu comecei a trabalhar um pouco mais nesse carro especificamente falando É isso aí E como que surgiu, assim, essas modificações? Começou, assim, do nada? Ou você já começou, já, não, vou trocar a roda, vou fazer isso, vou trocar o pé? Não, na verdade, assim, não é o primeiro carro que eu modifico Mas eu sempre gostei dos carros modificados A primeira parte que eu comecei a mexer, que é básico dos meus carros É o som, porque eu sempre gostei de um som Não para ficar dando baile, mas um som de qualidade Sempre curti mesmo, porque eu tenho um porta-mala personalizado e tal Com algumas coisas que eu realmente gosto A altura sempre foi uma coisa que eu quis mexer Claro que esse carro está com 17 anos comigo Então ele já teve várias fases, na verdade A altura, no caso, já usei ele na fixa Com rodas diferentes Hoje ele está numa configuração diferente na suspensão ar Com rodas mais largas, no caso, tá? Com o tempo eu fiz uma repintura Quando a gente pergunta se essa pintura é original A cor é original, mas não é a pintura original dele Claro, esse carro tem 20 anos aí de uso Indo para 21, tá? Ele foi repintado há 10 anos atrás, tá? Na cor original, é o vermelho Evros É a cor mesmo dele, tá? Coloquei teto, depois, logo que eu fiz essa pintura O teto solar dele é um teto solar universal Que eu também coloquei Uma das primeiras modificações foi também banco de couro Fiz LED nos painéis há 12 anos atrás Hoje eu mudei também Tá com painel de vectra Volante de vectra E basicamente foram as alterações que eu fiz A questão de potência, motorização Ele não tem nada a mais Só um filtro esportivo Mas foi, na verdade, na época por necessidade Também porque eu gosto da beleza do filtro em si Mas não tem nenhuma potência É original 2.0 sem muita coisa E colocou até start-stop, né? Pô, tem start-stop E faz tempo, hein? Faz tempo Tinha muito carro no Brasil que no dia start-stop ele já tinha Faz uns 8 anos ou mais até Rapaz, o bicho é enjoado, né? Chique Vamos estar mostrando agora a geral Mostrando os detalhes pra vocês E é isso aí a história, né, Tibor? É isso aí Vai pôr na sua cara, né? O legal é isso Cada dono coloca a sua cara no cara É cara Eu fiz uma mudança radical esses dias aí Coloquei a lanterna clean, que eles chamam Que há um tempo atrás eu tinha certa reticência Hoje eu vejo ela com olhos diferentes Muitos adoraram, muitos criticaram Mas assim, é um carro que vai mudando de cara de dia a dia Na hora que enjoar também eu devolvo as originais Eu escureço elas Enfim, tudo são fáceis também Eu já usei roda cromada, na época achavam linda Hoje acham que não é mais legal, que estão de desuso Mas assim, eu sempre falo pras pessoas Respeitem as épocas Tudo muda, tudo Às vezes a condição da época A nível do que você tem à sua disposição é diferente Então por isso que você não dá um passo maior Aí hoje você tem mais condições de pesquisar, inclusive Tem internet, tem o Instagram pra isso E aí tudo vai mudando Então são fáceis Eu prefiro respeitar as prazes Sem criticar o que foi feito lá atrás Ou o que vai ser feito por qualquer um É isso aí, rapaziada Sabedoria, experiência, né? Eu tô cateando esse ramo, velho Sofrendo um pouco, mas é isso aí Não, a gente sofre Fazendo aos poucos Aí a gente fala, né? É sempre um carro velho que vai dar problema Que vai ter adaptações, às vezes Será que eu sou bem avesso a adaptações Tento manter o máximo de originalidade Dentro do que é possível Que não é possível a gente modifica mesmo, adapta Mas ele tem que estar funcional, obviamente Pra poder utilizar ele em todos os lugares Sendo aqui em São Paulo Fazendo uma pequena viagem Ou viagem longa Enfim O carro tem que estar à disposição pra isso É o que você falou, né T-Boy? São 17 anos Não fez da noite pro dia, né? Ah, sim Porque muita gente fala É 17 anos Ah, é não sei o que É playboy, é não sei o que É muito dinheiro Claro que é muito dinheiro É que parcelado de 17 anos foi leve É devagar E se eu falar as coisas que eu ainda quero fazer Que eu não tive condições de fazer ainda Tem uma lista grande ainda Mas aí vai depender de tempo De dinheiro De disponibilidade das peças em si e tal E a gente vai mudando Vai ter coisa nova ainda Mas é tempo O importante é usar enquanto ele tá funcional Isso eu acho importante É isso aí, rapaziada Vamos lá mostrar um pouquinho pra vocês Deixa eu do outro lado aqui Não repara não, rapaziada A gente tava aqui no encontro Vou dar uma geral pra vocês Estamos no final aqui Então estamos desmontando as coisas Então não repara não É assim mesmo Licença, dá pra te ver Olha só que legal, galera O volante do Vectra, né As pedaleiras Olha só que legal Que requinte que dá O couro que ele colocou Olha que legal Descansa-abraço Qual aqui, ó Fica original no banco Esse já tinha descansa-abraço? Não, isso foi feito Quando eu coloquei banco de couro Descansa-abraço Esse é até legal você mostrar Porque normalmente é fixo Dá uma olhada lá E é aquele da Zafira? Não, não era da Zafira Foi desenvolvido pra ele Mas ele tem tipo Uma catraca lateral Você pode até eliminar ele Colocando ele na lateral do banco Pode entrar lá e ver Coloca ele pra cima Pra você ver Você viu o barulhinho? Ele tem as alturas corretas Você pode deixar Aí você trava do jeito que você quer Exatamente Bem legal, hein, rapaziada Lembra muito os da Zafira também Mas na época não foi feito da Zafira não Foi adaptado mesmo Olha o painelzão Aqui Black piano É um toque Um rei quente Do proprietário, né Aqui a moldura Tudo black piano Olha que legal Sensor de ré Gente, muito legal Painel, ar-condicionado Digital Deixa eu entrar aqui É, ali é um sensor de pressão de pneus Esse aqui? Não Aqui, ó Ah, aqui Ah, olha só que legal, galera Eu achei que era É Sensor de ré Mas não era Não, não É sensor de pressão de pneus Olha só que bacana, pessoal Não sei se vai dar pra pegar direito Pra usar o reflexo do som Olha lá Bem legal Aqui ele colocou, ó Um USB, né Pra poder usar Olha que bacana Rapaziada Vou pegar pra vocês O start-stop Olha que legal Aqui, ó Colocou LED E teto solar, rapaziada Olha só Deixa eu pegar ali Bem legal o teto solar, né, rapaziada Muito bacana E ele é escamoteável, né Ele sai pra fora Fica diferente Fica personalizado, né Bem legal Isso aí, ó Muito de bom gosto, né Bonito Pra caramba Esse aqui é igual o nosso, ó Do câmbio, ó Manopla E aqui o porta-mala Que ele fez personalizado E ainda colocou um sonzinho bacana Ó Tomada 12 volts As lanternas que ele falou Bem montadinho, né Rapaziada Com a escurecida no farol, ué É muito pequenos detalhes É que se você não reparar Passa batida A grade, ó Diferenciada Top demais, né Bonito pra caramba E é isso aí A gente tá mostrando a máquina T-Boy Obrigadão Até mais Valeu, obrigado Muito legal E o próximo Aquele aí que tá escondido Ó, galera Ah, ele é timidinho Aquele ali eu já pedi Pra filmar o carro dele Só tá me enrolando É, já vai Vamos dar um prazo Quanto que eu vou poder mostrar Tá igual aquele pessoal Que enrola as pessoas Mora, vai, mora, vai Vou falar, viu Bruno Só tá enrolando, meu Mas a gente vai filmar ainda É isso aí Obrigado Bora, bora Valeu, galera Abração Até mais Tchau, tchau Fui Tchau Tchau, tchau